Cara, tipo, aí é fácil, entende? É, vocês tem que achar isso em outras mídias, em outras coisas, em outros comentários Porque se não, a internet aceita qualquer coisa O cara fala, tem um cara aí, que eu até acredito que é um pouco verdade Mas é verdade naquele universo dele Não, eu tô aqui pra impressionar Sonic com minhas habilidades, então ele vai casar comigo Vou impressionar Sonic com minhas habilidades, então ele vai se casar comigo Impressionar Sonic com minhas habilidades, então ele vai namar Eu quis impressionar Sonic com minhas habilidades, parecia casar comigo Vou te escravizar Amor Sonic, vamos brincar Eu vou ferir você, mortalmente Vamos ter melhores amigos Eu vou te matar, impostor Shadow, eu te amo Eu vim do futuro pra destruir vocês todos Case comigo Sonic, eu geralmente amo você É, o cara do Globo, de... Nossa, minha memória é muito ruim, gente De Ryan Reynolds Olha lá, tá vendo como é ruim, meu irmão? Esqueci o nome do velho famoso lá O que fez o Hannibal Anthony Hopkins Antes você falou velho famoso, pensei no Antônio Fagundes É impossível, é impossível o dublador, no mesmo dublador dublar o Ryan Reynolds e o Anthony Hopkins A diferença de idade, de perfil, de voz é enorme, então é isso que tem acontecido muito Com as dublagens mandrax, sem vergonhas e que custam metade do preço, ou menos Então, não deixa de ser um produto pirata É importante que vocês nos ajudem a combater isso E também... E também o que a gente tava falando Isso que às vezes acaba gerando muita crítica contra a dublagem, né? Porque não que a dublagem brasileira seja ruim Mas são esses serviços feitos de qualquer jeito que queimam o filme da galera do outro Quem entra, entra no mesmo pacote Não é, ah, essa dublagem é da Delat, essa é da MeDub, essa é dubla vídeo, essa é VTI Não tem isso, né? Quem assiste, o público, a grande massa, é dublagem É tudo dublagem Então uma dublagem dessa, ela queima o filme da dublagem em si O meu garotão ali também quer fazer uma porquinha Meu garotão também não pega bem, né? Você tá de viadagem hoje, meu garotão O rapaz ali, ele quer fazer... Ó, gente, é que... Papai! Não, infeliz... Papai! Eu posso explicar Fala seu nome, pra quem não conhece, fala aí Oi Prazer, o oi Prazer, eu sou o Zé Cosme, pra quem não me conhece É, Will, eu vi num vídeo só que você tava até fazendo... Tava explicando sobre um vídeo do Whindersson Onde ele fala sobre a dublagem, tudo que ele fala daquelas... Por exemplo, hoje eu fui lá, não sei o quê E aquelas dublagens que ficam... E aí, tudo bom? O que que cê tem? Qual que é a sua opinião sobre esse tipo de dublagem? Que é o famoso Boca de Porco, né? Ou se isso é um delay normal, se isso geralmente acontece... Não, às vezes é um delay satélite e tal, mas aí quando isso acontece Tá tudo fora, inclusive a batida de porta, o soco Aí é bem perceptível que tá tudo fora Mas tem muito disso Hoje em dia a gente tem dublagem em vários estados do Brasil E são essas dublagens... Por quê? Eu tava... Eu vou fazer um vídeo sobre isso em breve É... Talvez seja o próximo Você pula etapas Então... Imagina que você se junta com a galera amanhã Vou ter um estúdio de dublagem Eu conheço um cara na Discovery Eu sei lá onde Vou conseguir uns negócios pra dublar Você vai tá pulando etapas Você quando vira um dublador Assim como pra qualquer profissão que vocês pensarem Imagina que você acabou sendo a faculdade de Direito E vai trabalhar num escritório Começando e tal E aí o cara... Não, eu vou te dar o caso lá da delação pro Lula Você que vai representar Isso não existe Então o que acontece muito nessas dublagens é isso O cara tem experiência zero de dublagem E vai protagonizar um filme Com um ator como esses que eu falei Como o Anthony Hawkins O George Clooney Então isso é pular etapas E esse cara Ele vai ser ruim Não tem essa Não, mas com a experiência ele melhora Não Ele vai se viciar Ele vai aprender a fazer mal feito É isso que vai acontecer Você precisa Por isso que é importante O mercado Rio São Paulo Não tem jeito Então você quer virar um dublador Você pode ir dublar num estúdio aqui em Londrina Ou você pode ir pra São Paulo e Rio de Janeiro E se especializar com os caras que criaram o sistema Que sabem, que conhecem de trás pra frente Como é que funciona Porque tem muitos dubladores De mercado mesmo Rio São Paulo Que eles aprenderam a fazer de um jeito Que não é bom E eles se viciaram daquele jeito Então você retransformar esse cara É muito difícil Então é isso que acontece às vezes Nesses outros mercados Porque o cara pula uma etapa Ele não galgou o caminho Pra conseguir criar a confiança A malandragem no bom sentido De como fazer o trabalho Então é terrível Essas dublagens E de São Paulo e do Rio de Janeiro Também saem dublagens péssimas É bom que isso fique claro Que eu não tô falando lá dos outros mercados E em São Paulo Não Tem muita porcaria feita Até acabei de falar Tem estudos que eu não vou mais Mas é... A tecla é meio que a mesma É importante que vocês nos ajudem E sempre que pegarem alguma coisa muito ruim E reclamar mesmo Colocar na internet Colocar no Facebook dos caras Entrar no SAC No site e tal Pra reclamar Porque vocês conseguem Eu reclamo do programa Encontros Até hoje não tiraram do ar Tipo, tem que mover uma página online pra isso Tiraram a TV Globinho Tiraram de mim o Dragon Ball Tiraram de mim o Yu-Gi-Oh Tiraram de mim a minha infância É, eu te dou Que ninguém nos ouça Ah, mais alguém além de mim Tá triste com isso Quem ama a Fátima Bernardes? Ninguém ama a Fátima Bernardes Nem o Bonner Nem o Bonner não ama mais É passado É passado Mas o pessoal ama você E eu gostaria de falar Que o nosso tempo tá esgotando Tá bom? Eu esperava que eles fossem Fazer uma hora mais triste Nessa coisa Eu gosto desse pessoal espontâneo Sincera Mas antes Eu quero que todo mundo Fique de pé Tá bom? Você também Tá? Todo mundo vai levantar a mão pra cima agora Vai mandar as energias Eu seguro aqui pro meu amigo Agora sim posso sentir A poderosa Gankedama Foi formada Uma energia super positiva E assim poderemos afastar Todo e qualquer dia negativo Que seja presente em Londrina Agora Agora Uma última coisa Que eu vou pedir pra você Tá? Essa é Eu vou até segurar o microfone pra ti Você faz o movimento certinho Eu sei que É normal você fazer isso Mas é um clichê Que eu quero Eu quero pra você encerrar Tá? O Cameram Errar A lá Bob Esponja Porque é algo simplesmente sensacional Tá bom? Faz toda a fala Tipo Enfrenta o papo de Estrudo Dodeia Né? Como é isso? É o vilão do Bob Esponja É Ah plantam Seu maldito Vou acabar com você Com um golpe de frente Com um amigo meu Que tem um cabelo Muito esquisito Primeiro você faz isso Depois isso Depois aquilo Depois isso Movimento do pé É o vilão do Bob Esponja É o vilão do Bob Esponja Uma salva de palmas pra essa lenda da dublagem brasileira. Obrigado, Jair. Ó, vale lembrar que o próximo que vai vir agora é o Yedis, streamer de long. Antes disso, manda uma fala lá no centro do Yedis, que tá chegando aí. Bom, primeiro eu quero agradecer mesmo aqui o Carlinhos fez a presença. Obrigado pelo convite, pela receptividade. Daqui a pouco eu já vou ter que correr, porque o voo é hoje, daqui a pouco. É, eu cheguei hoje e volto hoje. Mas muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui. De nada! Assinem o canal, tá? Convençam amanhã, namorados e namoradas. As mães também são bem-vindas. Um milhão tem surpresa, hein? E... Yes, eu posso ouvir você, Jair. Valeu, hein, Jair. Um abraço! Obrigado. Galera, tá? Só pra lembrar, eu ainda vou enganar e visitar o Yedão hoje. Pra quem curte League of Legends, aguarde um pouquinho pra não perder lugar, que vai ficar apertado. Vai vir umas 70, 80 pessoas com chapéu do último. É um câncer isso, que tá difícil de ser curado. Esse campeão retardado. Esse campeão imbecil. Esse campeão é um câncer.